Apartamento antigo tem um charme especial e hoje a gente está no apartamento da década de 50 e a gente vai te mostrar todo o living integrado. Esse apartamento aqui, o prédio é da década de 50 e aqui tem vários detalhes especiais que são originais do prédio. Bom, estou pisando num deles aqui, esse parquê original e ele tem bem aquele clássico de apartamento antigo tem alguns armários recuados, embutidos com as portas originais que é um charme à parte. E aqui onde a gente está é uma das partes desse living. Esse living tem cerca de 100 metros quadrados e ele é dividido em três momentos, mas tudo super integrado. E a família que mora aqui é um casal com um filho que tem dois anos e meio e sério, ele deve voar aqui por essa sala, porque a gente realmente se preocupou em ter salas aconchegantes com mobiliários gostosos e com peças de design, mas ter espaço de circulação mesmo pra ele poder correr e ser feliz aqui nesse apartamento. Música 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 Esse aqui é como se fosse o hall de entrada do apartamento. Aqui a gente tem duas coisas originais. Primeiro, o piso de mármore, que inclusive foi restaurado, foi todo lixado, porque ele estava um pouco desgastado com o tempo, mas a gente quis manter pra trazer toda essa originalidade do imóvel. E depois esse imóvel aqui que a Flor comentou, ele é um armário embutido, olha o desenho, né? A cara da década de 50, isso é essa palhinha original. E isso aqui é nada mais, nada menos do que uma chapeleira. Essa porta de entrada, ela tá um pouquinho bagunçadinha porque a gente usou pra guardar algumas coisas, porque de tarde vai rolar fotos. Mas ó, ela tem o espaço, vários cabides, aqui espaço pra botar sapato, a gente acomodou outras coisas, mas é uma super chapeleira. E aqui no hall de entrada, a gente já começou a dar umas pinceladas de modernidade, que é bem o clima do projeto. O projeto é um mix entre uma vibe bem moderna com o resgate do que era original, que tem esse clima mais vintage, mais retrô. E a união dessas duas coisas dá um dos estilos que eu mais amo de resultado de projeto de interiores. Aqui então a gente já começa a trazer o efeito concreto, que é um queridinho nosso, e ele vai aparecer em várias paredes, sempre mesclando com o branco e o tijolinho. Então a gente tem três texturas principais, que eu acredito que dão essa carga mais moderna, e fazem esse link com o antigo. E como todo hall de entrada, importantíssimo, um espelhão escorado nesse vão de parede que sobrou. Aqui do lado tem a porta do lavabo, e aqui atrás é um home office. A gente vai mostrar mais no fim do vídeo esses ambientes, porque o importante agora é a gente entrar nesse living maravilhoso, que é o living de receber as visitas. Essa é a visual de quem entra no apartamento. Vem, Flor! E essa aqui, que é o primeiro ambiente desse living que a gente tem, é a sala de receber mesmo. Então aqui a gente tem dois sofás, bem sofá de visita mesmo. Esse sofá aqui, ele é todo bem sequinho, mega confortável, mas ele é aquele sofá realmente que a visita fica aqui bem aconchegante, porém, quando tu levanta, ele não fica nada bagunçado, porque ele é bem retinho mesmo, bem sequinho. Aqui é um clássico Chesterfield, né, que a gente ama, que tem tudo a ver também com esse projeto. Tem uma pegada, uma carga de, né, antigo, assim, uma peça antiga, mas também com um toque mais industrial, eu até diria, né, com couro, caramelo. E um tapete reloaded, que também é o antigo, com o novo, super, né, as duas coisas super cruzadas. Nessa sala de receber, como é que a gente recebe melhor uma visita? Servindo um drink, né, minha gente? Aqui a gente tem toda uma área de bar. Olha que linda, eu sou apaixonada por essa parte aqui do projeto, acho um espaço super especial pra eles e pras visitas mesmo. Então a gente tem toda essa bancada aqui, que ela foi feita o pé, toda em estrutura metálica, foi todo desenhado por nós. E esse tampo aqui que vocês estão vendo não é mármore. Isso aqui é um porcelanato da Porto Belo Shop, que é super resistente pra essa área. Mármore não seria tanto, porque é uma pedra um pouco mais porosa, e aí se tu derrama um vinho, fica mais chatinho de limpar, pode até manchar. E um porcelanato é mega apropriado pra essa área. Então ficou lindo e uma resistência infinitamente maior. E esses vincos aqui são justamente porque a gente tinha uma limitação da dimensão do porcelanato. Então, ao invés de ter aqui uma emenda, um rejunte, a gente optou por fazer os vincos na própria estrutura preta aqui, pra já deixar mais charmoso ainda e já disfarçar aqui as emendas. E aqui pro outro lado, a gente tem aqui cervejeira, uma boa bandeja aqui pras garrafas, no fundo tem espelho que deixa tudo mais bonito ainda. Aí depois armários aqui pra toda a parte de bar, aqui inclusive é onde estão as taças alojadas, daí fica tudo bem prático mesmo. Ah, e uma coisa muito legal de comentar, esse quadro ali é uma herança do vô dele. E a gente colocou nesse espaço de destaque, programamos toda essa marcenaria aqui, pra deixar o espacinho dele de destaque ali. E por falar em obra de arte, se ali tem um quadro que foi pintura do vô dele, aqui foi um da mãe dele. E com aquele pontinho de iluminação estratégico, valoriza muito todo o detalhe que a tela tem. E aí a gente colocou ele aqui nessa parede branca, eu achei que ficou extremamente elegante esse clima da parede branca, o quadro branco, a luminária branca. Todo o living, todo o entorno desse living e do outro, que daqui a pouco vocês vão ver, tem essas molduras, que são roda-forros brancos, e depois mais uma moldura intermediária na laje mesmo. E valorizada com iluminação, como não achar que isso é extremamente especial, principalmente quando a gente combina isso com outros elementos. E aqui tá um dos elementos que eu te falei, o tijolinho. A gente tinha a ideia de descascar essa parede, originalmente. Pensamos, ah, em um prédio da década de 50, vai ter tijolo maciço ali atrás. Aí antes de sair projetando que ia ser uma parede descascada, a gente veio aqui, removeu o reboquinho, descobriu, não, era uma parede, por incrível que pareça, de tijolo furado. Não é interessante mostrar tijolo furado, então a gente optou em trazer plaquetas de tijolo, e a gente quis esse tom bem avermelhado, bem cara de tijolo, pra contrastar com o restante, principalmente com o branco. E olha que especial que fica quando ele faz o contraste com o branco, e é valorizado com a iluminação, como essas calhas aqui que a gente tem. Elas são vários módulos, que tem de diversos tamanhos, e a gente brinca com esse jogo de alturas, quase como se fossem umas notas musicais, né? Eu sempre tenho essa sensação que parece isso. E vai trazendo esse efeito e dando... A gente adora o efeito alongador, né? Adoro. E dando o nosso efeito alongador dessa parede, que começa no living, de receber mesmo, mas a luminária, ela faz esse link na hora que ela emenda o estar com esse cantinho de leitura. Pega o livrinho e fica aqui, curte um pouco a vista, relaxa, recebe um drink ali do bar, e inclusive, se quiser, dá pra conversar com quem tá na sacada. A sacada ali, a gente programou só uma mesinha pro dia a dia, quis deixar o resto da área dela bem livre mesmo. Então, tem aquele conjuntinho ali de duas cadeiras pra um café da manhã, pro churrasquinho que às vezes rola na sacada, com aquela churrasqueirinha charmosa, estilo americana. E, convenhamos, é uma super integração do espaço planejado pra receber. Não posso terminar de falar desse cantinho sem comentar o tapete persa com recorte de pele de vaca. A gente queria fazer essa brincadeira e pra esse espaço ficou perfeito, porque como a gente tem um tapete retangular ali e isso aqui é meio canto, fazia muito mais sentido ter algo que conformasse o canto e o recorte da pele ficou ótimo, fora que dá toda uma brincadeira do clima do tapete mais retrô, do persa, mas com recorte diferenciado. Saindo, então, ali do living de receber, aqui é a sequência do corredor da porta principal, da entrada principal. E aí ele vai, vai, vai até chegar naquela porta lá, que é a porta da área íntima. E realmente é um espaço de circulação, só que o grande charme tá aqui em cima. Olha que lindeza isso. Quando a gente recebeu o apartamento, ele já tinha sofrido uma reforma e essa parte aqui já era existente. A gente ficou completamente apaixonada, porque mostra a viga original do prédio, a laje original do prédio em concreto, as tubulações estão todas aqui passando por essa eletrocalha e aí a iluminação aqui destaca o concreto, destaca o ripado, ficou muito, muito especial. Vindo pra cá, aqui a gente ainda tem essa arandela. Vou ligar pra vocês verem. É uma arandela que fica mais baixinha, fazendo uma iluminação mais de piso mesmo, né? Pra não ofuscar tantos olhos. E já faz todo o caminho e já é de novo um elemento alongador aqui no corredor. Vindo pra cá, temos mais uma obra de arte, um quadro bem, bem grande. Ah, até a gente não ligou essas luzinhas, né, Flor? A gente também tem luzes aqui, uns spots pra fazer o destaque de toda a obra. Esse volume aqui preto ripado que vocês estão vendo pro lado de cá, ele faz todo um detalhe pro lado do corredor, mas ele tem uma importância gigantesca pro lado de cá, que é a sala de TV. Aqui ele faz realmente o momento da TV. A gente não tem tantas paredes nessa sala, né? Temos do lado janela, dos outros dois lados é a integração com os ambientes. Só restava mesmo essa área que era um pilar de fato, onde a gente poderia acomodar a TV. A área de pilar mesmo que a gente tem, dá pra ver lá em cima, que é a parte branca. E com essa marcenaria, a gente conseguiu crescer um pouco mais esse espaço pros lados, pra que a TV ficasse realmente dentro da parte preta. E aí já acomoda fios, já resolve uma série de coisas. Então, se aqui a gente tem uma super TV como essa, é porque de fato essa é a sala pra eles. É a sala de TV pra eles usarem no dia a dia, se jogar nesse sofazão. Aqui, diferente dos sofás de lá, que são mais durinhos, mais comportados, a visita senta, a visita levanta e o sofá segue lá intacto, esse aqui é sofá pra se atirar. Dá pra ver, né? Vestígios que as almofadas já são mais amassadinhas, porque ele é mais fofão mesmo, a ideia é conseguir ter bastante liberdade pra fazer um bom uso na hora de maratonar um Netflix. E aqui no centro, a gente colocou esse pufão justamente pra ele poder se movimentar aonde eles estiverem sentados. A gente não quis sofá retrátil. Todo mundo que acompanha esse canal sabe que a gente não é muito fã dos sofás retráteis, porque é difícil, numa proporção desse tamanho, achar sofás que não fiquem um elefante branco no espaço. Então a gente adora a função do puf, porque inclusive ele dá mais profundidade. A mesinha também, ela pode se aproximar pra pessoa apoiar um copo ali. E como ele é de rodinha, facilmente, ó. Liga a TV, curte aqui um filminho, e... cabe duas pessoas nesse puf, ó. E aqui a gente tem uma base muito neutra desses materiais naturais, do branco, do preto, mas era importante que tivesse alguns pontos de cor pra trazer uma certa alegria no projeto que eles queriam. Então assim como os móveis lá do bar receberam essa vibe colorida, a gente trouxe de uma das cores de lá, que é o verde, pra esse tapete pra fazer o link. E eu acredito que ele trouxe uma alegria pra esse estar. E além desse sofazão gigante que a Flor mostrou pra vocês, que sim, é o móvel principal aqui desse ambiente, a gente tem algumas cadeirinhas de aproximação. Essa aqui é uma delas, que é mega confortável, e ela faz aquela conversa no estar que a gente gosta sempre de mencionar. Então ela já tem aqui a mesinha acoplada nela. Essa poltrona é um charme, a da Prototype, e ela tem uma coisa muito importante pra esse espaço, que é umas costas bonitas. Quem entra no apartamento é a primeira visual que enxerga, e era mega importante que realmente tivesse um penso pra essas costas, né? E ela tem, maravilhosa. Aqui atrás de mim, já tem uma obra de arte, que é uma fotografia da Índia, que é um dos lugares que eles já visitaram. Pelo apartamento inteiro tem referências das viagens dele. Depois ali vocês vão ver tem um quadro que é de Berlim, tem quadros do Japão. Eles amam viajar e já visitaram vários lugares. E isso acontece por todo apartamento, dando toda aquela identidade que a gente gosta. Outras duas cadeirinhas de aproximação que a gente tem aqui são essas duas, que também são herança. Também tem esse toque todo, né? antigo, retrô, só que elas foram reformadas. Essa estampa aqui, eu tenho paixão dessas galinhas, dá todo um ar divertido. E essa aqui num xadrez também mais clássico, mas as duas estampadas e num preto e branco. Que daí, apesar de dar uma alegria da estampa, elas não são uma peça de cor, como a Flor falou, que aqui o importante era que só o tapete tivesse cor, né? E aqui atrás de mim, a gente já tem o elemento que faz essa barreira pro jantar. A ideia dessa estante era deixar ela mais vazada mesmo, pra gente conseguir enxergar o que tem por trás e conseguir ter essa conexão visual dos ambientes, mas tem aquelas peças bem selecionadas, bem especiais pra eles. E é impressionante como a gente vai percebendo como os ambientes, eles estão separados, bem divididos pelo seu mobiliário, pelo seu layout, mas ainda assim, bem integrados, mesmo com a presença de um elemento como uma estante, esse vazado dela, dá esse joguinho, quero ver o que que tá por trás, e rola até uma conversa com quem tá em cada ambiente, e vai fazendo todo esse clima bacana, né? De um ambiente amplo, mas ainda assim, cada um, cada ambiente com o seu quadrado. E aqui então é a parte do jantar. A mesma pegada e o mesmo projeto de desenho, de design que a gente levou lá pra bancada do bar, a gente trouxe pra mesa de jantar. O pedido era que fosse uma mesa ampla e também era que fosse uma mesa que fosse resistente. A gente optou então em trazer o porcelanato também, fizemos o mesmo detalhe de um pé lateral, bem planejado, assim com cara de mesa desenhada mesmo, onde nesse centro aqui a gente botou uma peça grande, a gente botou uma 1,20 por 1,20 e conseguiu demarcar bem certinho os lugares, né? 1, 2, 1, através dessa divisão. E pra completar o look, a gente trouxe cadeiras pretas, a ideia era destacar realmente o tampo, então o preto entrou fazendo uma leitura da palinha que aparece naqueles móveis embutidos originais, só que aqui na versão preta. Faz uma relação bem legal, mas conota que é um mobiliário mais atualizado. Eu vou acender esses pendentes aqui pra vocês, porque eles amam essas luzinhas de filamento e a gente aproveitou pra fazer elas, ó, admirizáveis, pra dependendo do clima do jantar, deixar ela bem fraquinha, tipo restaurante mesmo. Eu adoro essa parte aqui desses quadros, porque aqui tá o Japão, que eu tinha comentado com vocês, né? São fotografias de lá. E essa caixinha de acrílico dá toda uma cara de quase que uma joia, né? uma redoma de vidro e essa parte aqui ela é um ponto focal de quem tá entrando lá na porta principal do apartamento. E aí, por isso mesmo que a gente deixou nesse sentido mais verticalizado aqui pra conseguir fazer esse ponto focal. Eu adoro essa parte. E aqui, a gente tem esse vão onde a gente vai pra cozinha. Aqui tinha muita marcenaria existente que a gente resolveu manter porque tinha a ver com a linguagem que eles estavam querendo pra todo apartamento. Mas a gente fez questão de trazer essa bancada aqui que é muito funcional pro dia a dia. É uma bancada bem espaçosa pra aquelas refeições rápidas. As banquetinhas entram no mesmo clima lá das banquetas do bar que tem esse toque todo mais industrial do pé metálico e do couro. E aqui a gente tem um armário que foi feito novo. Aqui eles guardam as taças e os copos e aí entrou o vidro canelado com o preto. O preto foi um adicional aqui em todo o projeto da cozinha. A gente entrou com esses puxadores aqui no preto e com esse armário. E aí já faz todo o link com o restante que a gente tem no apartamento mas conseguiu aproveitar a marcenaria que estava super em bom estado. Me dei conta que a gente ainda não falou o nome desse projeto. Esse é o RJ House e esse foi o primeiro vídeo porque sim eu falei que a gente vai abrir a porta do lavabo vai abrir a porta do home office pra mostrar só que não vai ser no vídeo de hoje. Vai ser no próximo vídeo desse tour. Então não esquece de se inscrever se não está ainda inscrito no canal ativa o sininho e já deixa o like se adorou esse clima meio vintage moderno retrô com tanta personalidade e no nosso próximo episódio daqui vocês vão ver o mesmo tijurinho da sala entrando aqui e mais obra de arte. Nos vemos no próximo gente. Beijo!